É colocando de forma clara na figura do presidente da república a responsabilidade dele conduzir por parte do governo a aprovação da reforma. Ele precisa ter um engajamento maior, ele precisa ter mais tempo para cuidar da previdência e menos tempo cuidando do Twitter, porque senão a reforma não vai andar. Eu não preciso almoçar, não preciso do café e não preciso voltar a namorar. Eu preciso que o presidente assuma de forma definitiva o seu papel institucional, que é liderar a votação da reforma da previdência, chamar partido por partido que quer aprovar a previdência e mostrar os motivos dessa necessidade.